A minha divisão é responsável pela Antártida também, pela coordenação da atuação do Brasil no sistema antártico e nós participamos também da realização em si da conferência aqui. Foi criado um grupo de trabalho coordenado pela Marinha e pelo Itamaraty, que tratou dos aspectos logísticos e dos aspectos substantivos da conferência. Qual é o interesse do Brasil nessa reunião, de sair dessa reunião com algo resolvido? O grande interesse do Brasil é um interesse sistêmico de consolidar a nossa presença no sistema antártico em termos gerais e um interesse mais objetivo é de reforçar o apoio ao projeto de construção da nova estação. O Brasil está comprometido em seguir o cronograma que foi acordado para tanto. Nós estamos agora no processo de finalizar a licitação internacional, que deve ser lançada em breve. Esse tema é coordenado pela Marinha, prioritariamente, e nós pretendemos iniciar a construção da nova estação já no ano que vem. Do ponto de vista político, o nosso interesse, como eu disse, é consolidar a participação coordenada e mais ampla do Brasil em todos os temas do tratado e divulgar os nossos esforços para a reconstrução da base. A nossa base vai atingir, vai cumprir todos os requisitos mais sofisticados, mais avançados de sustentabilidade e eficiência energética. Então, isso é uma coisa muito positiva para o Brasil. E nós queremos que, com a realização do tratado da reunião da TCM aqui, que a gente também consiga divulgar o que o Brasil faz na Antártica para o resto do país. Eu acho que isso também é um dos principais objetivos nossos, é fazer com que o brasileiro conheça. É uma região importante, uma região estratégica, é uma região rica em recursos, é uma região, principalmente, onde os países acordaram uma participação baseada na promoção da pesquisa conjunta. Então, isso é uma coisa muito importante. Isso foi dito pelo nosso ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado hoje em seu discurso. O tratado da Antártica foi acordado em 1959, ele foi o primeiro tratado de desmilitarização do mundo. Ele antecedeu as negociações sobre desarmamento nuclear. Então, dada a relevância estratégica da Antártica, os países concordaram em estabelecer a Antártica como uma zona não militarizada, uma zona de paz, onde predomina uma preocupação de promoção da cooperação científica para o bem de todos. Então, o Brasil também quer usar muito a 37ª TCM como oportunidade para divulgar para o brasileiro o que o país faz e o que é feito em geral na Antártica. Não é a primeira vez que o Brasil cedia a reunião das partes do tratado. Nós cediamos a 14ª TCM em 1987, no Rio de Janeiro. O Brasil foi aprovado como membro consultivo, quer dizer, um membro que tem direito a voto em 1983 e já em 1987 nós cediamos. Então, é um grande desafio para o Brasil ter de novo, sendo de novo o país cede da TCM, depois de ter recebido um pouco após a nossa entrada no tratado como parte consultiva. Houve agora o Brasil, já depois de quase 30 anos e também depois desse lamentável incidente que foi o incêndio na Estação Comandante Ferraz, nós estamos mostrando que continuamos engajados e estamos seguindo na construção da base. E quais são os obstáculos para esse interesse do Brasil? Existem outros interesses internacionais que esbarram nesse desejo do Brasil de promover? Não, não. O tratado da Antártica, como eu falei, ele é muito calcado nessa promoção conjunta da cooperação científica. Na verdade, quando houve um incêndio na nossa base, que foi lamentável, morreram militares e foi uma ocorrência muito triste, a comunidade internacional, a comunidade antártica, apoiou muito o Brasil no seu processo de reconstrução. E isso se deveu, em larga medida, ao êxito da operação que foi conduzida pelo Brasil, com um apoio muito forte da Marinha e dos pesquisadores, dos demais ministérios envolvidos, para retirada dos escombros da estação e para o início já do processo de remediação ambiental. Isso foi muito bem recebido pela comunidade internacional, porque foi uma ação imediata do Brasil. Então, lá na reunião de Bruxelas, a delegação brasileira mostrou o que fez e houve uma repercussão enorme. Tanto que os países acordaram em aprovar o plano de construção da nova estação já imediatamente. Isso demonstra a confiança que os países depositam na capacidade brasileira de liderança, de adoação na área. Em relação à importância da base do Brasil estar lá, antes do incêndio, alguns reclamavam que havia poucos investimentos para pesquisas, para atuação do Brasil lá. Como mostrar isso? Porque tem a questão de orçamento, congresso, né? Como mostrar? Qual a importância disso? Por que vale a pena investir lá? Eu acredito que haja um reconhecimento da importância no nível nacional. A gente tem uma frente parlamentar da Antártida que é muito ativa, né? Os ministérios que são envolvidos têm recursos já destinados para o programa antártico brasileiro, que vem crescendo. Mesmo depois do incêndio, logo depois do incêndio, a gente conseguiu aumentar o número de pesquisas na região. Então, eu acho que há um compromisso. A nova base, ela vai ser maior. Ela vai permitir que o maior número de pesquisadores e de pessoal logístico fique baseado na Antártica durante um período mais longo, né? Tem um maior número de laboratórios que permite a participação de maior número de pesquisadores. Então, eu acho que há um comprometimento. Eu acho que essa questão, eu acho que a gente está, os ministérios envolvidos, e a própria sociedade estão cientes da... Eu acho que vai... a nova base vai permitir um maior papel do Brasil em pesquisa. É o que a gente espera, né? Porque o grande objetivo, realmente, da participação na Antártica é a promoção da pesquisa científica. Existem dados, assim, de percentual de cada país, de pesquisas, resultados na Antártica? Eu acho que sim, mas eu não saberia te dizer agora. Eu não saberia... a gente pode tentar procurar esses dados juntos ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Marinha, ao Comando da Marinha, ao próprio Ministério do Ambiente, e até no Itamarati, mas aqui, nesse momento, eu não saberia dizer. O Brasil não é o país que realiza o maior número de pesquisas. Há países desenvolvidos que realizam mais pesquisas há mais tempo. Mas o importante é que nós estamos crescendo, né? A nossa participação está crescendo constantemente. Então, a gente está no processo de evolução. Essa questão do valor que houve, que foi apresentado um valor inicial, que não foi acatado por nenhuma empresa que seria capaz de construir naquele valor, o que aconteceu, na verdade? Tem uma diferença do quanto o Brasil é capaz de investir e o quanto, de fato, é necessário para a construção desse equipamento todo? Eu acho que seria mais... quem poderia te dar maiores informações sobre isso é a Marinha, né? Mas o que eu sei é que está em negociação, a Marinha está em consultas com as empresas interessadas, para chegar a um montante que seja apropriado. E eles estão muito empenhados nisso e a gente acredita que a licitação vai sair em breve. E há empresas interessadas. A senhora falou das reuniões sobre turismo, que continuam. Vai haver alguma conclusão sobre esse ponto aqui nessa conferência? Pode haver ou não? Não se prevê. Aqui, como eu falei, já há uma... já há regulamentação das atividades de turismo, né? O que está havendo é uma percepção de que essas atividades estão aumentando muito. Os países querem ver se as novas atividades estão sendo bem reguladas pelo que já existe. Então, o que poderia sair daqui, por exemplo, é a criação de um grupo de contato, que a gente chama grupo de contato interseccional, para avaliar o que já existe de regulação sobre turismo efetuado por atores não governamentais. E esse grupo de contato vai se reunir após a TCM para chegar a alguma conclusão que vai ser apresentada na próxima conferência, que será na Bulgária, no meio do ano. Não tem uma data fixa ainda. Em geral, é... não, no meio do ano que vem. É anual. As reuniões são anuais. É legal.